Fala galera, ligado no canal do Superlutas, Laerte Viana na área de volta com o quadro que vocês tanto pedem, salários de lutadores hoje com os protagonistas, os principais lutadores que estiveram em ação no card do UFC Vegas no último sábado, que definiu o melhor, pelo menos na atualidade, Rafael do UFC. Fiziev nocauteou dos anjos na luta principal, se aproximou da elite e ainda tivemos mais dois brasileiros. Vitória de Caio Borralho e derrota de Douglas de Silva. Antes de mostrar os valores, aquele recado de sempre. Está chegando a hora da revanche de Amanda Nunes contra Juliana Pena pelo cinturão do UFC. Você já pode palpitar, dar o seu pitaco, apostar nessa luta lá no site da 1xbet, a casa de apostas que te permite apostar todos os finais de semana em todos os eventos do UFC, qualquer modalidade que vocês quiserem, não tem segredo, é simples para participar. Clica no link que vai estar fixado aqui embaixo, entra no site da 1xbet, usa o cupom SUPERLUTAS, tudo junto, letra maiúscula, para ganhar um bônus promocional de até 130% no primeiro depósito, com limite de R$1.560. Fica de fora não, porque está valendo bastante a pena. Voltando ao vídeo, como de costume, eu mostro sempre os brasileiros que estão no card, mais a porção principal. Então hoje, ao todo, serão cinco lutas. E lembrando, não são dados oficiais, não são divulgados pelo UFC ou pela comissão. É um site que faz um levantamento, uma estimativa com base nas bolsas anteriores, para vocês terem uma ideia de quanto está valendo o valor de mercado de cada atleta. Beleza? Então vamos lá. Deixando o palco furado de lado, já deu tempo de você se inscrever no canal de SUPERLUTAS, ativar o sino e deixar o like. O like ajuda demais a distribuir aqui no YouTube. Começando pela luta de peso leve, que abriu o card principal entre Michael Johnson e Jamie Mulark, que receberam o bônus de melhor luta da noite. Mulark venceu e ficou com 94.500. 20.000 por ter lutado, 20.000 por ter vencido, 50.000 de bônus, 4.500 da patrocinadora, enquanto Johnson, mesmo perdendo, recebeu mais, 153.000 dólares. 83 só para lutar, 50.000 de bônus de performance da noite, 20.000 da patrocinadora. O peso pesado Chase Sherman tirou a malfase no cautinho Jared Vandera e recebeu 93.000 dólares. 16 por ter lutado, 16 por ter vencido, 11 da patrocinadora, 50.000 de bônus da noite, enquanto Vandera, que provavelmente deve ser demitido, ganhou 18.500 dólares. 4.500 da patrocinadora, 14.000 dólares para atuar. Os pesos Carlos Said Nurmagomedov e Douglas de Silva Andrade fizeram uma luta movimentada, com vantagem do Russo, que venceu na decisão e embolsou 54.500. 25.000 por ter lutado, 25.000 por ter vencido, 4.500 da patrocinadora, enquanto Douglas levou para casa 46.000 dólares, 40.000 para atuar, 6.000 da patrocinadora. Se a gente converter, dá mais ou menos na casa de 247.000 reais. O talentoso e promissor peso médio Caio Borralho venceu a segunda luta no UFC em menos de 3 meses e ficou com 29.000 dólares, 12.500 para lutar, 4.000 da patrocinadora. Em reais, dá mais ou menos 155.000, enquanto Armando Petrosian ficou com 16.500. 12.500 por lutar, 4.000 da patrocinadora. Na atração principal do show, o Rafael Fiziev brilhou, se mostrou muito completo, se juntou à elite ao nocautear Rafael dos Anjos no último round e levou para casa 136.000 dólares. 40.000 por ter lutado, 40.000 por ter vencido, 50.000 de bônus de performance da noite, 6.000 da patrocinadora, enquanto dos Anjos. Mesmo perdendo, ganhou mais. 120.000 só por ter lutado, 20.000 da patrocinadora. Se a gente converter, dá mais ou menos 751.000 reais. Bom, estão aí os valores, mas lembrando, um detalhe bastante importante, esses valores não ficam 100% com os atletas. Tem que descontar taxa, imposto, porcentagem da academia, de treinadores, rezam as más línguas ou as boas línguas, como queiram, que fica mais ou menos ali 50, quando é muito, 60% para cada atleta. De qualquer maneira, está aí para vocês terem uma ideia de quanto está valendo o valor de mercado deles. E eu quero saber se vocês acham os valores justos, de repente deveriam receber mais. Vocês viram que a bolsa declarada do dos Anjos é a maior do card, né? 120.000 só por ter lutado, obviamente, merecido. É um ex-campeão da categoria. Acho que deveria receber até mais, para falar a verdade. Coloquem tudo aqui embaixo. Quero saber como que vocês enxergam essas questões. Lembrando, nos próximos dias, se tudo der certo, essa semana teremos pelo menos três entrevistas exclusivas com três craques da MMA Mundial. Eu não vou apresentar os nomes ainda para não estragar a surpresa, mas se tudo der certo, já mandei uma mensagem ali no WhatsApp, já estamos combinando os horários. Então, se inscreva no canal do Super Lutas, ativa o sino, deixa o like para não perder nada, ficar por dentro. A semana vai ser bastante cheia aqui. Conteúdos não vão faltar. Vocês já estão acostumados aqui, as lives, podcasts, resenhas, tudo que encontram por aqui. Então, eu conto, como sempre, com a audiência e o feedback de vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!